Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim Se os homens o mexeram, eu leio mesmo assim Eu posso a glória eterna, em tudo contemplar Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar Jesus, Jesus, agora venho estar Comigo, Pai, em meu fim, te amar e deixar Jesus, Jesus, meu Senhor, seu amor Eu sei que em mim o rei tem cor Jesus ressuscitou Em tudo que me sepa, eu vejo o seu amor Existe em meus lábios, eu não terei tem cor Eu sei que em mim o rei tem cor Eu sei que em mim o rei tem cor Eu sei que em mim o rei tem cor Jesus, Jesus, meu Senhor, meu Senhor Eu sei que em mim o rei tem cor Jesus ressuscitou Eu sei que em mim o rei tem cor Eu sei que em mim o rei tem cor Eu sei que em mim o rei tem cor Eu sei que em mim o rei tem cor Eu sei que em mim o rei tem cor Eu sei que em mim o rei tem cor Jesus, Jesus, meu Senhor, meu Senhor Eu sei que em mim o rei tem cor Jesus ressuscitou Eu sei que em mim o rei tem cor Amém. 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 Se não for para adorar ao nosso Deus, por que nós nascemos? Nós nascemos para adorar ao nosso Deus. Nada a mais. Somos a imagem do nosso Deus. Que fomos feitos para adoração e louvor da sua glória. Se não for para te adorar, Por que eu nasci? Se não for para te servir, Por que estou aqui? Se eu quero te adorar. Te adorar. Se eu estou aqui. Amém. 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 Adorar, louvar o Senhor porque Ele é grande. Sua misericórdia para sempre. Com grande a meu Deus. Vamos cantar com grande a nosso Deus. O grande é o meu Deus, canta em qual o grande é o meu Deus, e todos vão te ver, tão grande é o meu Deus. O grande é o meu Deus, canta em qual o grande é o meu Deus, em majestade e luz, canta terra se alegrar, canta terra se alegrar, e é a própria luz, e as velas vão fugir, temei com sua voz, temei com sua voz. O grande é o meu Deus, canta em qual o grande é o meu Deus, e todos vão te ver, o grande é o meu Deus. O grande é o meu Deus, canta em qual o grande é o meu Deus, e todos vão te ver, o grande é o meu Deus, e todos vão te ver, o grande é o meu Deus, e todos vão te ver, o grande é o meu Deus, e todos vão te ver, o grande é o meu Deus, e todos vão te ver, o grande é o meu Deus, Amém. 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 Senhor, te adoramos, recebe a nossa oração, Deus, que ela chegue com um cheiro suave ao teu altar de graça, ó Pai. Usa as nossas vidas, ó Pai, continua a falar aos nossos corações através das canções, da leitura bíblica e da mensagem, ó Deus. Muito obrigada por tudo, ó Deus, por ser um grande Deus, um Deus maravilhoso e ainda assim se importar conosco, ó Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mas eu vou falar de missões, mas daqui a pouco. Antes nós vamos fazer uma leitura bíblica, está em Salmos 37, de 1 a 6. Está dividido, aí os irmãos vão acompanhando na tela. Amém. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha renda dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo puxarão. Amém. 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 Então deixa no comando de Deus que tudo dá certo Nós estaremos agora ouvindo um número especial O sol da nossa irmã Marta Muitas vezes na nossa vida A gente pensa em ofertar ao Senhor Quando tudo vai bem Nós nos lembramos muitas vezes De ofertar ao Senhor E como é difícil Nós adorarmos ao Senhor Quando nós temos problemas Mas a palavra nos ensina Todo tempo devemos louvar o Senhor Muitas pessoas pensam que louvar o Senhor É apenas contar Mas louvar o Senhor é entregar a nossa vida Como oferta O tempo todo ao Senhor E o que me motivou hoje Estar aqui louvando o Senhor É porque Ele tem abençoado a minha vida Tem abençoado a minha família Problemas eles sempre existirão Mas nós não podemos esquecer jamais De louvar o nosso Deus Amém? Amém? Amém! 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 Amém. 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 Vamos ler, fazer mais uma leitura bíblica, vamos continuar no Salmo 37, agora vamos ler dos versículos 7 ao 11. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Evite a ira e rejeite a fúria Não se evite, isso só leva ao mal Pois os maus serão eliminados Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por esperança O povo que tem e os índios não mais desistirão Por mais que os procurem, não serão encontrados Mas os humildes receberão a terra por herança E desfrutarão plenamente estar Vamos ter mais um momento especial com o nosso irmão Fausto 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 Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará O seu caminho O seu caminho Vou lhe falar O seu caminho Que mudará O seu caminho A sua vida No ar que morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Estão aqui Estão aqui São no teu amor E o seu É o seu Amém. Sou alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar o mundo melhor. Vou lhe mostrar o seu caminho. Vou lhe falar de um saber que mudará a sua vida. Vou lhe mostrar o seu caminho só para curar as suas feridas. E este homem está aqui. 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 Amém. 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 Sou alguém. Amém. 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 Sou alguém. Amém. 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 do almoço, então já teremos o nosso primeiro almoço no próximo mês e uma novidade para este ano que eu já queria fazer no passado não foi possível, é o nosso livro de receitas missionárias então você irmã, você irmão porque tem irmãos que coziam melhor melhor que mulher aí vai trazer a sua receita preferida, nós vamos fazer um livro, e esse livro a gente vai vender para a gente poder arrecadar aí o que for vendido de livro vai ser revertido também para missões então traga a sua receita deliciosa mas aí os irmãos vão falar assim, ah, mas só vamos fazer o livro lógico que não os irmãos vão ter que fazer a receita para a gente experimentar senão a gente tem que saber tem que aprovar a receita então vai ter um dia em junho no dia 17 de junho então está longe, eu já estou dando o calendário do primeiro semestre, todo dia a gente vai ter um dia é um sábado, a gente vai fazer não sabemos ainda como se vão vender um convitinho para não poder provar as coisas se vai vender individual mas os irmãos que derem as receitas para o livro vão fazer a receita e trazer para a gente poder também aí fazer com que os irmãos provem a receita do livro então o irmão vai comprar o livro e ainda vai experimentar as receitas que tem no livro então, por enquanto é o nosso calendário aí de missões nossa barraca missionária, nosso almoço missionária e agora nosso livro de receitas missionárias as receitas, esses irmãos podem trazer já para mim e vão me entregando os irmãos que tiverem doações para a barraca missionária também podem me entregar que a gente já vai juntando para em março poder fazer a nossa barraca missionária e a cantina logo mais à noite os nossos jantares sazinhos temos também nossos trabalhos na nossa igreja que no domingo passado foi para os embaixadores já começou, os embaixadores do rei começaram as reuniões hoje às 15h30 e no domingo que vem as mensageiras do rei também começam as suas atividades mas com a idade das meninas de 8 a 16 anos então se você tem aí uma filha, uma sobrinha, uma neta que tenha entre 8 a 16 anos traga no domingo às 3h30 é uma programação especial para elas é muito boa e como o próprio nome diz das duas embaixadores do rei e mensageiros do rei nada mais é que um trabalho missionário porque eles aprendem a levar a mensagem para aqueles que ainda não conhecem a Jesus chega de missões, irmãos agora nós teremos nosso momento dos dízimos e ofertas convido os irmãos a se colocar de pé nós estaremos cantando o hino 411 que a alegria deste dia a irmã milha vai estar regendo então é esse o momento de você dar aí o seu dízimo e a sua oferta O que é isso é isso e o que é isso é isso Amém. 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 esse momento de louvor, a palavra está aqui com o pastor Roquete Jesus, Espírito, de louvor, de adoração vamos declarar ao nosso Deus que dependente da situação, das circunstâncias que nós estamos vivendo, Ele é a nossa herança, é a nossa oposição, o nosso louvor, é o nosso coração vamos declarar a Ele, Senhor Senhor, 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 Senhor Amém 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 Amém. 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 Qual a palavra, Senhor, para descrever a grandeza do Senhor Como é bom, Senhor, mais uma vez o Senhor preparou esse dia, Senhor Nessa noite, para que Deus adora o Senhor neste santo lugar Também, Senhor, com os nossos irmãos em Cristo, Senhor Aqueles que, da mesma forma, amam o Senhor como nós, Senhor E como é bom reunir os cantores de louvor e adoração pelo homem Pois o Senhor é digno de honra, de honra, de honra e adoração E creio, Senhor, que tu já tem que falar do coração De cada um que é presente através dos louvores Que já foram cantados nessa noite E creio que ainda vai continuar falando através da palavra Que vai ser ministrada agora aos nossos corações Senhor, que o nosso louvor seja de uma incência agradável Diante da tua presença Fica conosco neste culto, continue nos abençoando, Senhor Continue falando conosco Que possamos ser neste lugar, Pai, diferente de quem não, Senhor Todos possam ser neste lugar felizes, contentes Porque aonde o Senhor está, algo acontece E temos a certeza que o Senhor está presente neste lugar E maravilha está acontecendo em cada vida que presente, Senhor Receba o nosso louvor, nossa adoração E continue conosco Para falar de uma palavra toda especial Em nome de Jesus, oramos E agradecemos, Senhor Boa noite, meus irmãos Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre cada um de vocês Amém? Amém Bom, não preciso repetir Nós tivemos a perda do nosso pastor Eduardo Nós continuamos sentindo por isso Damos graças a Deus Porque nós estamos caminhando A igreja está se recuperando A igreja hoje está quase completamente notada Apenas alguns lugares na galeria Uns poucos lugares aqui no meio E isso é bom Nós fomos felizes Porque a igreja tem andado A igreja tem caminhado Nós temos recebido O Senhor, o Espírito Santo de Deus E nós temos sido fortes E vamos permanecer fortes Amém? Amém E eu queria aproveitar e dizer Que a igreja Ela tem voltado Como a Veríja falou As atividades da igreja estão voltando Nós estamos caminhando A administração da igreja Continua sendo feita Pelas pessoas que devem fazer Que fazem parte da liderança da igreja E eu queria aproveitar Para mostrar Algumas pessoas talvez não saibam Quem são as pessoas que fazem parte Da liderança da igreja Então eu queria ouvir Esse presidente da igreja Irmão Fausto Irmão Fausto É pequenininho Não sei se vocês vão conseguir ver ali no fundo Irmão Fausto ali Vice-presidente da igreja Irmão Carlos Presidente do Corpo Diaconal Onde ele está? Não está Está ali Irmão Carlos Irmão Carlos está ali Estiloso de óculos escuro Presidente do Corpo Diaconal Secretária da igreja Irmã Edna Irmã Edna Irmã Edna está ali também Está ali no som A Vanessa A Vanessa que é a tesoureira da igreja A Vanessa A Vanessa está aqui A Vanessa fica de pé A Vanessa A pessoa que não estava de pé A Vanessa A Vanessa Que está aqui Tesoureira da igreja Nós temos dois pastores auxiliares Pastor Marquinhos Que não está aqui Está lá no fundo das crianças E eu Sou pastor auxiliar também na parte de educação Estou aqui Também nesse momento de transição Assumir a parte de pregação da igreja De visita e aconselhamento Tenho ajudado nessa parte Se os irmãos Qualquer irmão Se estiver precisando De visita e aconselhamento Pode procurar a tapa Está na secretária da igreja Ela tem os meus horários Ela conversa A gente conversa A gente pode marcar Dentro dos horários Que eu posso Estou completamente à disposição Então irmãos Esses são os irmãos Que estão compondo A liderança da igreja Acho que eu esqueci de ninguém não Né? Esqueci de ninguém? O que eu esqueci? Oi? Marinês e Carmelita Marinês, por favor E a Carmelita Aqui, olha Então irmãos Esses são os irmãos Que compõem a liderança da igreja São esses irmãos Que nesse momento de transição Enquanto A igreja Não elege o novo pastor Enquanto as coisas Não acontecem São esses irmãos Que estão à frente Dos assuntos da igreja E qualquer dúvida Que você tiver Pode procurar Um desses irmãos Que nós vamos nos ajudar Esses irmãos Que estão respondendo Por toda a parte Administrativa Parte espiritual Da igreja Irmãos A igreja não está Desassistida Não está sem liderança Nós estamos em oração Para que Deus Nos conduza Em todas as coisas Em que o Senhor Tem para nós E o Senhor Tem grandes coisas Para nós E certamente Deus está usando Cada um desses irmãos Que foram aqui Foram os tragos Para que Deus Possa fazer grandes coisas Amém? Amém Eu queria ter um outro momento De bastante alegria Aqui Eu queria chamar o Caio Para pegar o troféu ali E chamar o Caio Pode pegar o troféu ali É você Caio O famoso CL7 Caio E o C7 Os demais atletas Vitoriosos Vou chamar só os vitoriosos Os Masters Podem ficar no banco Podem vir aqui a frente Os adolescentes Que estiverem aqui também Podem vir Bom, os ontem No João São os jogos Batista do Litoral Para quem não sabe Todo mês de janeiro Para quem não sabe Todos os meses de janeiro Em todos os anos Desde que eu me lembre As igrejas Batista do Litoral Fazem um torneio De diversas modalidades Atualmente Estamos apenas Com futebol Sub-16 São os juniores Os juniores adolescentes Os jovens E os Masters Ontem foi a final De adolescentes E jovens E fomos campeões Nas duas categorias Estão aqui os nossos atletas E eu queria que os irmãos Entendessem Que não é só apenas Um trabalho esportivo Isso Não é apenas um trabalho Se fosse simplesmente Um trabalho de recriação Já estaria muito bom A gente toda segunda-feira Joga futebol É um futebol De bem baixo nível Técnico Mas é bastante divertido O pessoal já entendeu Que o futebol É só um pretexto Para dar risada E tem sido muito bom Mas além disso Tem um trabalho Muito maior Por trás disso E aí eu queria que o Léo Dessa uma palavra É um trabalho que é feito A graça E a paz Então o trabalho Que nós fazemos Que Deus colocou No meu coração Quando conseguimos Essa quadra Através do Convê E a gente tinha Três horas de quadro E é muita coisa Para a gente jogar Muito Apesar que a gente gosta Para ver muito A gente não aguenta E eu tirei meu futebol Da escolinha De futebol E eu me via Na obrigação E no desejo De poder ajudar ele De alguma forma Então me surgiu a ideia De trabalhar Com as crianças Nessa faixa etária Para poder ensinar Não só futebol Porque se a gente Não tratar das crianças Em nome de Jesus Senhor, nós nos entregamos A Ti Pedimos Que o Senhor Nos torne Limpos Como vaso De honra Para que o Senhor Possa usar Nos purifica A nossa oração Em nome de Jesus Amém Eu queria agora Chamar aqui à frente A irmã Roseli Ela tem uma palavra Para dar à igreja Obrigada, pastor Agora eu estou conseguindo Falar Muitos momentos De grande emoção Para os visitantes Que estão aqui Pela primeira vez Eu não conheço Direito as pessoas Os que estão nos visitando Mas O meu esposo Pastor Eduardo Ele nos deixou No último dia 19 de janeiro Agora Hoje está faltando Fazendo 17 dias Então Ele esteve aqui Nesta igreja Por 20 anos Encontrando pessoas Aí fora Começou a A falar comigo Está faltando algo Aqui nesta igreja Eu falei Meu querido A saudade fica Os momentos Os momentos bons Ficam Mas o trabalho Continua Nós estamos aqui Para dar continuidade A um trabalho Que ele cometeu Começou E durante estes 20 anos Como é do conhecimento De todos O pastor Eduardo Meu esposo Deu a vida Por esta igreja E há uma passagem Que não poderia ser outra Nesta hora Que todos conhecem Está lá em Eclesiastes 3 O verso 1 Que diz Tudo tem o seu tempo Determinado E há tempo Para todo o propósito Debaixo do céu E também um salmo Que eu tenho comigo Numa das mensagens Do pastor Luquete Ele falou sobre oração Isso me marcou muito Ele falou Mesmo que você não saiba Como se expressar Diante de Deus Fale um versículo E o versículo Que eu já tinha comigo E continuo tendo Na minha vida Na minha mente É o salmo 37, 5 Entrega teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais ele fará A morte do pastor Eduardo Não foi em vão Não foi erro médico Não foi prematura Foi a vontade de Deus Ele viveu aqui Durante 65 anos Permitidos por Deus Tudo que ele fez Foi muito bem feito Este espaço físico Reformado e construído Por ele Vamos dar prosseguimento A tudo que ele deixou Como eu falei Na quinta-feira Estou dando continuidade Nós Como uma família Do Senhor Igreja Batista Em Cidade Oceã Vamos continuar Este trabalho Porque é de Deus E não é de homem Nenhum A saudade fica Queridos Estes jovens Aqui Eles me emocionaram Muito Ontem Eu comecei a chorar E eu não tenho chorado Não Eu chorei no dia No dia seguinte No velório No enterro Mas depois eu falei Não Senhor Eu não posso chorar Eu tenho que me alegrar Eu tenho uma família Nós tivemos duas filhas São casadas E nos deixaram Três netos Os netos eram muito Apegados a ele Se eles me veem chorar Eles vão chorar também Aí a tristeza Domina Maria Eduarda Falou Vovó Eu não consigo Nós fizemos um espaço Gourmet Na sexta-feira Lá em casa No fundo da nossa casa Vovó Eu não consigo entrar lá Falei Não minha filha Vamos entrar sim É a minha neta Veio com lágrimas nos olhos Nós estamos aqui Foi isso de bom Que o vovô nos deixou Então eu não posso esmorecer Irmãos Contem comigo Eu quero ser útil Para vocês Eu O meu esposo O pastor Eduardo Se ele pudesse ver lá de cima Ele ia se alegrar muito Com tudo que está acontecendo E o que vai acontecer E o que vai acontecer Daqui por diante Eu assumi a terceira idade Que era um departamento Que ele estava cuidando Eu quero fazer parte Da terceira idade E quero a ajuda dos irmãos Dos pastores Para cada mês Um levar uma mensagem Eu faço questão disso Eu gosto de falar Não mensagem Viu pastor Eu gosto de dar estudo Gosto de dar uma reflexão Eu gosto de transmitir Aquilo que Deus Me põe dentro de mim Assim que ele Se foi Falei Gente E agora A terceira idade Falei Não Eu assumo Era Deus Falando comigo Então queridos É alegria Não vamos ficar triste Porque pastor Eduardo Não está aqui Quando começou o louvor A nossa intenção É essa mesmo Eu achava que ele ia entrar Por aquela porta Mas ele não vai mais Mas temos que ficar alegre Queridos Contem comigo Eu quero trabalhar Se eu já dedicava Minha vida a Deus Vou dedicar mais ainda Ok meus queridos E vamos estar sempre firmes Fortes Constantes Fieis A este Deus maravilhoso Mensagem maravilhosa Pastor Roquete Que Deus o abençoe Grandemente E como eu falei Eu não estou aqui Para mensagem Que eu não sou de mensagem Mensagem era com meu esposo E com os demais pastores Queridos Eu estou feliz Eu estou em paz Eu estou tranquila Porque eu entreguei O meu caminho Nas mãos do Senhor E que Deus abençoe a cada um Amém Vamos já caminhando para o final do culto Tenho apenas alguns avisos rapidinhos para dar Dia 8 Matrícula Para aula de música Nós vamos aprender os instrumentos Nós vamos aprender Não Os matriculados Vão aprender teclado Violão E violino Então dia 8 Os irmãos Podem procurar aqui A secretaria para matrícula Dia 11 Encontro da melhor idade Então você Não pode perder O encontro do Mimi Dia 11 Por favor Irmão Roseli Insiste Por favor Eu sei que os irmãos não vão perder Isso de jeito nenhum Até eu estava querendo ir Eu estou pensando em dar uma falsificada no RG Cabelo branco eu já tenho Eu estou pensando em dar uma passadinha lá Irmãos dia 25 Sábado antes do carnaval Nós vamos ter um dia de comunhão aqui na igreja Nós vamos passar o dia aqui Café da manhã Almoço E café da tarde Nossa programação vai ser bem extensa e agitada Nós vamos ter palavra Vamos ter dinâmica Vamos ter momento de comunhão Oração Você não pode deixar Você não pode perder de maneira alguma Por favor Não perca de maneira alguma Começaremos às 8 da manhã Com café da manhã E vamos até às 5 horas É necessário fazer inscrição Não deixe de fazer a sua inscrição Ali na cabine de som Procure a Tabata ou a Edna Não deixe de fazer a sua inscrição O valor 20 reais Então por favor Você que tem 20 reais Você vai vir Você que não tem 20 reais Você também vai vir Você que tem 30 reais Você vai ajudar O que não tem os 20 reais Todos podem vir Sem exceção alguma Mas faça a sua inscrição Também não deixe de fazer a sua inscrição Pro nosso seminário As aulas voltam no dia 8 de março Então nós já estamos nos preparando Faça a sua inscrição Você que esteve no nosso primeiro ano Confirme a sua inscrição Confirme a continuidade Não deixe de maneira nenhuma De fazer a sua inscrição Se você conhece alguma pessoa De alguma outra igreja Que gostaria de participar com a gente Você também pode indicar essa pessoa Tendo vaga Nós teremos muita alegria Em receber essa pessoa conosco E ainda um último aviso de Libras Irmãos Nós começaremos esse ano Nós faremos duas turmas diferentes de Libras Para tentar atender aos horários da maioria Que está interessado em fazer o curso Então a gente vai ter um primeiro horário Que será todas as segundas À noite Às sete e meia Aqui na igreja Então toda segunda E também tem as quartas Às dez horas da manhã Então a gente vai aproveitar aqui O pessoal que faz aula de música Não, de repente Você não faz aula de música Mas tem esse tempo livre Faça a inscrição Procure uma de nós Eu, Kelly, Marta, Larissa Para fazer a inscrição Tá bom? Então o valor é trinta reais A inscrição Agora em fevereiro E depois as mensalidades São de trinta reais Irmãos, você está feliz Dê uma glória a Deus Glória a Deus Nós estamos terminando o culto Não saia daqui Sem apertar a mão Da pessoa que está perto de você Deixa o abraço Para um outro momento A não ser que você goste muito da pessoa A pessoa goste muito de você Fora isso Aquele abraçozinho assim De longe Está calor Não saia daqui Sem oferecer carona Para alguém Sem perguntar Se você pode servir A pessoa em alguma coisa Irmãos Nós estamos aqui Para servirmos Uns aos outros Não saia daqui Sem ter isso No seu coração Então nós Vamos Ter uma semana De lutas Mas certamente Nós teremos Uma semana De vitórias Então nós vamos ter A última oração Após a oração Pós-lúdio Sempre lembrando Pós-lúdio É parte do culto Então você Após essa oração Esteja aí Faça sua oração silenciosa E assim que terminar Ouvirmos a Tua palavra Por meio das músicas Por meio dos cânticos As orações Senhor Que culto Abençoado Que o Senhor Nos visitou Senhor Mas nós pedimos Derrama a Tua paz A Tua graça A Tua misericórdia Sobre esse Teu rebanho É Teu rebanho Aqui Tu és o nosso pastor E nós confiamos em Ti E tão somente em Ti Não confiamos em nada Que nós temos Senhor Qualquer coisa Que estamos planejando Para essa semana Nós entregamos a Ti Porque a Tua palavra diz Entregue o Teu caminho Ao Senhor Confia nele O mais ele fará E assim nós queremos fazer Senhor Entregar nosso caminho A Ti Abençoa esse povo Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Amém. Amém.